Esse é o DJ Fael Detona, sai da frente e tem pedrada Olo Médio Nilson, é o conjunto médio Que o Bigs Estúdio, melhor do Brasil, melhor do mundo O clipe depois da mídia, qualidade é aqui Se não atende chamada de vídeo Será que tem alguém escondido? A nossa conexão tá falhando já faz tempo E aqui nos Chegos eu te amo Daqueles que deixam o coração vibrando E é por isso que eu tô me preocupando O nosso amor tá ocitando Se o Wi-Fi tá lento, travando Tem mais gente usando E nem é de internet que eu tô falando Se o Wi-Fi tá lento, travando Tem mais gente usando E nem é de internet que eu tô falando Do seu amor eu tô me desligando Oh, 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 oh Que eu tô me preocupando O vosso amor tá oscilando Se o wi-fi tá lento, travando Tem mais gente nos anos E nem é da internet que eu tô falando Se o wi-fi tá lento, travando Tem mais gente nos anos E nem é da internet que eu tô falando Do seu amor eu tô me desligando Esse é o DJ Fael Detona Sai da frente que pedra E nem é da internet que eu tô falando E nem é da internet que eu tô falando